Ser um benfeitor é exercer um papel essencial na transformação positiva da sociedade. Um benfeitor é alguém que utiliza seus recursos, habilidades e influência para promover o bem-estar e a felicidade dos outros. Ser um benfeitor implica em agir com compaixão e empatia, colocando as necessidades dos outros acima das próprias. É um compromisso de fazer a diferença na vida das pessoas, seja por meio de ações caridosas, doações, voluntariado ou projetos sociais. Além disso, ser um benfeitor envolve ser um exemplo de integridade e ética, agindo com responsabilidade e transparência em todas as esferas da vida. É utilizar os recursos disponíveis de maneira consciente e sustentável, visando o benefício coletivo. Ser um benfeitor é um chamado para deixar um legado de bondade e impacto positivo no mundo. É uma oportunidade de ser um agente de mudança e inspiração para os outros, estimulando a solidariedade e despertando a consciência social. Em resumo, ser um benfeitor é exercer uma função vital na sociedade, promovendo o bem-estar e a felicidade dos outros por meio de ações altruístas impactantes. É ser um exemplo de integridade e responsabilidade, visando o benefício coletivo. Cultivar essa postura benfeitora nos permite fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir para a construção de um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto